No norte do estado, em Jaraguá do Sul, uma universidade investe em pesquisa e aí usa a realidade virtual e robôs para recuperar movimentos e equilíbrio de pacientes com Parkinson e que sofreram AVC. Vamos ver na reportagem como esse tratamento funciona e os resultados que os pacientes conseguem alcançar. Com óculos de realidade virtual, a dona Eleonora faz movimentos que antes eram quase impossíveis. Isso porque ela descobriu o mal de Parkinson há 14 anos e teve a coordenação motora comprometida no decorrer desse tempo. No início eu não conseguia fazer creme, não conseguia escovar os dentes. Eu estava muito preocupada, eu fui em vários médicos em Jaraguá, achava que eu estava meio fora da casinha. Daí eu fui para Curitiba, o médico de lá, o Hélio Teive, descobriu que eu tenho Parkinson. De lá para cá ele está me tratando até hoje, né? Então o meu Parkinson mesmo, ele é mais de travar. Eu tremo assim quando fico nervosa, fico muito ansiosa e começo a tremer. Mas o meu Parkinson mesmo, ele é, sabe, de ficar travando o pé, né? De querer fazer alguma coisa, eu não consegui. Recentemente, a idosa de 67 anos começou o tratamento com a tecnologia de realidade virtual. Já fez oito sessões e comemora os avanços na saúde. É muito prazeroso, eu adoro. Eu chego nessa hora assim, eu tenho prazer de vir para cá. Quando eu chego aqui eu fico um pouquinho nervosa, mas eu adoro jogar. Acho que eu vou comprar um bichinho desse para mim. E a senhora viu já alguns resultados. O que mudou na vida da senhora depois disso? Eu fico mais rápida, sabe, mais ágil. Eu tento pegar as coisas no chão com mais rapidez, né? E antes lá eu era mais, assim, mais lenta, né? Agora eu estou com mais rapidez mesmo. A senhora está até mais segura, né? Com certeza. Estou bem feliz mesmo. O sistema é simples. O paciente usa o óculos e os controles remotos. Enquanto joga sem perceber, faz movimentos importantes para a recuperação. De acordo com este fisioterapeuta, os resultados são surpreendentes. Esse tipo de recurso é a realidade virtual imersiva. Ele tem possibilidade de testar coisas que na prática clínica você não conseguiria. Justamente pelo ambiente imersivo que a realidade virtual permite. Nesse caso aqui na doença de Parkinson, nós estamos usando para esse tipo de paciente para treinar equilíbrio, coordenação motora, tempo de reação, coordenação motora ampla, para prevenir quedas, para melhorar a capacidade funcional desse paciente no dia a dia. Ou seja, a gente usa a realidade virtual para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Além disso, a mesma técnica pode ser aplicada para solucionar outros problemas de saúde que afetam os movimentos. Nós mesmos temos outro grupo treinando para crianças com paralisia cerebral. Podemos testar com pacientes com autismo e pacientes com AVC. Ou seja, qualquer doença que você consiga encaixar a realidade virtual dentro daquele sintoma é passível de tratamento. Na sala ao lado, é a Josiane que faz um tratamento para recuperar os movimentos. Em maio deste ano, ela teve um AVC, que comprometeu todo o lado esquerdo do corpo. Eu era totalmente normal. Eu conseguia me movimentar, eu conseguia me mexer, eu conseguia tudo. Agora, eu dependo dos outros, dependo de tudo, eu usava até a fralda no começo. Do lado esquerdo, mudou bastante, paralisou inteiro. Tipo, até a fala ficou mais difícil de eu falar. E eu já estou recuperando a fala. O exoesqueleto, acoplado na mão, tem conexão a um capacete com eletrodos. A tecnologia capta as ondas cerebrais e libera os comandos de movimento. A ideia aqui é reconectar o cérebro do paciente àquela mão que não está funcionando normalmente depois do AVC. Josiane nem imaginava que conseguiria uma recuperação tão rápida. E vai avançar com o tratamento, ansiosa por mais resultados. Já consigo comer com essa mão, já consigo tomar água, até suco, pentear o cabelo, escovar os dentes, fechar a porta. Mostra pra gente, então, você está mexendo a mão ali, não é a máquina agora, é você mexendo. Sim, ó. Estou fechando a mão, consigo fechar a mão, mas o dedinho está bem preso. Motivo de felicidade, conseguir fazer esse movimento? Sim, muito. Muito mesmo. Os dois métodos fazem parte de estudos de uma universidade de Jaraguá do Sul, que analisam o impacto do uso de tecnologias na melhora de função neurológica e autonomia de pacientes. O projeto é financiado por um programa nacional de incentivo a pesquisadores. Os tratamentos são gratuitos. Esse detalhe no final, né, garante acessibilidade, direito à saúde e aliado à tecnologia. Quando a gente fala em 5G, quando a gente fala em avanço tecnológico, equipamentos que surgem, ah, mas aquela tela está ali, é só para um joguinho. Olha o que uma atividade como essa é capaz de transformar. O pentear os cabelos, que é tão simples para uns, para outros, se torna impossível. E você ter a tecnologia enquanto aliada, então realmente a gente tem que ser muito receptivo a isso, viu? Parte da saúde mesmo é grandioso benefício. E esse é só um dos setores, tantos outros que vêm crescendo para trazer mais conforto até, viu? Cirurgias que antes eram tão incisivas, hoje tem a robótica e por aí vai. Que realmente essa tecnologia venha para somar e muito, e ser acessível a todos para o atendimento. Direto de Jaraguá do Sul, parabéns.